Nicola! Fala! Vamos ler? Uau! Cara, vem cá! E eu acho que a gente vai... Bom, vamos ler e depois a gente... Please! Please! Você vai cantar ou vai fazer cena, Nicola? Sensacional! Calma, espera o segundo e dai! Eu tava pensando em começar a construir aquele anexo que falamos, lembra? Temos tanto espaço lá na chácara? Sim, é uma boa ideia. É... Um anexo de três, quatro andares no máximo. Pra termos espaço pra tudo que pretendemos fazer. É, mas... Isso vai custar muito dinheiro. O senhor não vai precisar se preocupar com isso, né? Não, senhorita... Vamos fazer um acordo, por favor? Acabamos de vez com esse senhorita. Apesar de ser... Encantador e... Vamos acabar com as formalidades. E vamos passar a sermos somente... Pedro... E Estela. Vamos começar a nos chamarmos apenas por você. O que você acha? Será que eu me acostumo? Se nos acostumarmos até mesmo com as coisas ruins... Imagina então com as coisas boas, Pedro. Veja... Veja como eu falo agora... Pedro... Eu amo você. E você? Como é que você me responde? Para, vai. Não tem nem o que pensar. Se você demorar para pensar, você até me ofende. Eu... Eu também amo você, Estela. Essa música vive nos meus ouvidos. Você sabe que eu sonhei ouvir essa frase desde os meus 12 anos. Lembra que você me falou daquela... Só namorada antiga... Com quem você quase casou... Francesca. Lembra? Claro. Claro que lembro. Você me falou também que... Você foi um grande beijoqueiro. Que... Você beijava muito bem. Eu não falei exatamente assim, mas... Falou sim, senhor. Você usou essa palavra, beijoqueiro. Você falou que você foi muito namoradeiro... E muito beijoqueiro. Me diz uma coisa, Pedro. Há quanto tempo que você não beija uma mulher? Pelo amor de Deus, Estela... Perdi a conta. Fui... Antes de entrar no seminário... São muitos anos. Muitos. Vem. Vem matar a saudade, então. Vamos selar... Direito esse começo de uma nova vida. Que lindo. Que legal. Engraçado fazer de novo, né? Uau. Com outra... Com outra vivência. Outra experiência. É muito louco... Principalmente voltar lá, porque de qualquer forma você tem que voltar no Padre Pedro, sem ver com a Estela, tá bom? Sim. O Pedro, Estela. E foi muito bom ver de novo... Um... Do segundo. Um...